Olá, seja bem-vindo ao canal Bloco de Notícias BR. Se inscreva, deixe seu like e vamos ver a notícia. Atualmente com 80 anos de idade, o cantor Roberto Carlos é dono de inúmeros hits de sucesso. Não é à toa que ele é considerado o rei da música brasileira. E um dos maiores sucessos de Roberto Carlos é a canção Meu Pequeno Cachoeiro, que fala um pouco em relação à sua cidade natal. E o autor dessa canção foi o compositor Raul Sampaio. Ele morreu nesta última quarta-feira, 26 de janeiro, aos 93 anos de idade. A causa da morte, porém, não foi informada para a imprensa. Assim como Roberto Carlos, Raul Sampaio é natural de Cachoeiro de Itapemirim, que fica localizado na região sul do estado Espírito Santos. Além do hit eternizado na voz de Roberto Carlos, o compositor escreveu mais de 200 canções, essas gravadas por outros nomes da música. Erasmo Carlos, por exemplo, foi outro artista que gravou uma das canções de Raul Sampaio, A Carta. Roberto Carlos estaria muito triste com a perda do parceiro de música. Tchau.